O presidente Lula viaja amanhã para o Maranhão, onde deve sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas. O nosso repórter Ruda Moreira, direto de Brasília, traz mais informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja neste domingo de Páscoa ao estado do Maranhão, que sofre com os grandes estragos causados pelas fortes chuvas na região. A informação divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência é de que Lula fará um sobrevoo pela manhã deste domingo na região de Trisidela do Vale, uma das cidades maranhenses mais prejudicadas pelas chuvas, e onde cinco escolas estão alagadas e outras sete servem de abrigo. Lula estará acompanhado no sobrevoo do governador do estado, Carlos Brandão. Após o sobrevoo, segundo a SECOM, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal, também no Maranhão, onde falará com a imprensa. Ainda não há definição de horário nem outros detalhes dessa viagem. No entanto, a Secretaria de Comunicação já informou que está tudo confirmado, exceto o horário para o sobrevoo e para a coletiva de imprensa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que foi governador do estado, também já está lá no Maranhão. O estado do Maranhão registrou mais de 60 municípios em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem a região há semanas. Os temporais já deixaram pelo menos seis mortos e mais de 7 mil famílias desabrigadas ou desalojadas. Até esta sexta-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 64 municípios decretaram situação de emergência. Com essa situação de emergência decretada, o governo federal já repassou 3,8 milhões de reais aos municípios maranhenses. O ministro da Integração Nacional, Valdês Góes, me informou agora há pouco que até ontem, 349 milhões de reais em ajuda humanitária foram destinadas a municípios em situação de emergência em todo o Brasil. Para alimentos, água, colchões, produtos de higiene, perguntei sobre o Maranhão e o ministério ainda está levantando o quanto em valores do governo federal foram destinados já há algumas semanas ao estado. O governo federal, segundo Valdês Góes, tem o aval do presidente Lula para apoiar estados e municípios em todas as necessidades. Aprovaram há pouco planos de ajuda humanitária enviados ao sistema federal pelo estado do Maranhão. Por hora, o governo federal também tem ajudado o estado na elaboração de decretos de emergência, planos de ajuda humanitária no restabelecimento e na reconstrução de infraestrutura. A gente segue acompanhando esse assunto. Daqui a pouco, mais detalhes.